salve salve rapaziada graças e paz a todos galera depois de tanto pedir vídeo aí vou ali arrumar o rato aí parceiro vai super aqui ó vamos pegando uma pedalada aqui de mais ou menos um quilômetro de pé tá aí galera ó vamos ali galera vamos mais rato ele levando as sete rato ele aí eu não sabia também você não me avisou para fazer um vídeo combinado isso aqui dá meu filho passar muito tempo desconectado aí acaba a química o cara fica né é isso mesmo realmente realmente eu concordo com você eu fiz o suspenso aí velho rapaz aí galera vamos arrumar ali é deixar tudo organizadinho lá aí amanhã a gente vem vigiar e fazer um negocinho diferente aí pra tá mostrando pra vocês vai fazer uma assada da manhã vou também quebrar os pensamentos não é por aí dá para só ficar sabendo logo rapaz não faz isso não aí vamos botar no início do vídeo porque aí a galera vai assistir já na curiosidade de ver nós comendo ô galera que é isso não é o meio do vídeo não sabe guardar segredo vai ser esses meninos aqui quando vê doce e aí fica contando com os outros meninos tudo é isso por aí não tem doce rapaziada nós vamos agora armar ratoeira é um processo que vocês já conhecem aí o acervado isso aqui já tá preparado também a gente vai tá mostrando para vocês aí beleza algo que vocês já conhecem já faz tempo mas é o que a gente gosta de fazer mostrar para vocês vamos nessa a turinha já armada aqui galera vou botar essa aqui pra cá aqui tem uma pontinha mais fina melhor olha aqui ó ó ó e vai bem e e e e e e e e e me ligar também para esse canal não impede de bater algo bem leve assim, não muito pesado por cima, esse procedimento galera, todos vocês já conhecem, né já sabem como é que funciona pronto ó, no escadão ele vem até cá se eu chamar mais pra trás aqui ele consegue de boa bater se o caranguejo entrar e puxar, certo? ele não tem uma trava que impeça dele vir certo você falou o que? você falou o que? não dá não dizia que ela achou mais um aqui disseram que achou que não foi grande, né passa por cima e não acha nem sabe não 40, né cara de um gaiamão azulzinho aí eu adoro hora onde se arrumou uma arrumada aqui pegaram? não tem um os outros caras aqui eu pensei que eles não tinham pegado, né mas aí eu vi lá né passou é era macho já já pegaram já pegaram os daqui são mais miúdos qual lugar você tá falando? galera eu não tô fechando a ratoeira pra ir se bate se não bate por causa de pelo fato da ratoeira já encaixar certinho aqui certo ficou na altura boa mas recomendado é sempre você verificar a vaqueta se ela engancha se a tampa engancha tá certo? vem devagarzinho você não ganha a mão né galera não pode meter a cara de vez você não sabe não tem conhecimento ele vai lá tá cavado é precisa dúvida bota a mão não bota a mão tem bosta aqui e eu vou armar galera é pequeno tem esse outro aqui também vou armar umas coisas leves em cima não vou botar muita coisa pesada ó deixa eu riscar pronto pronto beleza armadinho aí galera essa adrenalina aqui não tem melhor no meio no meio do desejo a vontade cara é top demais quem já fez que ligar a mão em mato fechado assim sabe do que eu tô falando tá leve leve galera ó ó lá pra frente só o suficiente aí por quê? porque vai ter fogo ó tá vendo se o caranguejo puxar é mesmo que eu deixo aqui se o caranguejo puxar ó viu certinho graças a essas pescaria galera na minha infância graças a Deus era com que eu arrumava a minha graninha sabe eu nunca fui de roubar não sei manga já com esses negócios mas já cheguei pedi dinheiro na frente de restaurante bota quebra sol lava carro nunca eu fiquei sem dinheiro sempre dava os meus jeitos pra fazer uma graninha e a pescaria sempre foi uma forma também de eu conseguir uma grana né hoje em dia eu pesco mais pra consumo é eu pego um caranguejo engordo depois como mas na minha infância isso aqui foi sim uma grande fonte de renda pra mim pra não depender de minha mãe especificamente entendeu a gente depende sempre de uma mãe mas pra você ter uma graninha comprar o seu geladinho a sua pipoca né o seu negócio assim você precisa ter né pra não ficar dependendo de pai e mãe nem sempre pai e mãe vai ter pra pra te dar né então isso aqui era sempre uma alternativa pra mim conseguir a minha graninha e graças a Deus até hoje assim é uma atividade que eu faço e não e não faço me reclamando são as atividades que eu faço e eu gosto sabe são atividades que eu me sinto bem fazendo eu saio de casa passo o dia na natureza com o parceiro Alisson Dudu é um dia bom maravilhoso rapaz tem cara de ser bonito mostra dele bem é bem corpada galera aproveitar aqui e mandar um salve aí pro parceiro Matheus Pesca nunca mais falou comigo no Whatsapp sumiu mandar um salve aí rapaz porque que a gente na hora de salvar a gente sempre esquece sempre esquece o nome dos caras tem um rapaz de Santa Luzia do Itaí ele me pediu um salve aqui e eu afindei esquecendo esqueci o nome do rapaz rapaz ô meu cara não fique com raiva de mim não tá vou mandar um salve aqui pra toda Santa Luzia do Itaí especialmente pra você não tô lembrando seu nome agora mas em um outro vídeo eu vou falar seu nome especificamente tá certo se você vê esse vídeo aqui assiste esse vídeo comente aí tá certo o próximo vídeo já tá deixando aquele salvezão pra você aí aquele abraço meu amigo muito obrigado mesmo aí por fortalecer um abraço a toda Santa Luzia do Itaí aqui pertinho da gente aqui alguns quilômetros caminho pra Estância né galera aproveitar me dar um salve aqui pra todo mundo que mora na cidade de Andaira aqui minha cidade meu povo do Cachoeira do Itaí Abadia Ponte Tabatinga galera Distância Aracaju São Paulo que me segue aí toda a minha Bahia sou nordestino e baiano um salve pra todos vocês aí muito obrigado pelo carinho atenção de vocês aí aqui pelo nosso vídeo nesse canal se você não é inscrito também aí se inscreve no canal se quiser um salve aí deixa um pedido de salve aí tá certo galera tá mobilizando deixando aquele salvezão pra vocês aí tá certo ó tem sobra tá na mão tá prontinha vamos pra próxima é rapaziada pronto agora é só sair daqui debaixo agora é a missão já era saímos eita você pegou a foice certeza beleza peraí então vou tirar calma aí vi não no qual você não viu esse não? não não vi não é não vou tirar não é um equívoco galera equívoco foi um equívoco eu esqueci já a outra aqui galera a batida e agora está com caranguejo ninguém sabe o maré já vem pertinho da ratoeira e taratu grande do cabrito barato e aí é que era o caranguejo mesmo não aqui tinha um caranguejo mesmo ou outra hora tu tava aqui dentro eu registrei vídeo eu registrei vídeo o aradu tava aqui dentro tá registrando no céu não tá registrado na galera para ter que quiser que nem eu é aí cara esse botou é pelo tamanho dela mas ele não pode cagar pequeno não posso armar essa naquele lá se achou caraca eu vi um aratucar velho tinha um aratucar viu o aratucar lá disse que é um camu não não era camu não velho ou não era tu não é um camu viu eu vou lavar as mãos aqui ainda e vou para lá é galera já fui trollado lá agora o resto é só armar aqui e parece que ele é bonito tem uns pilucos de bocha grande que sou o caramba mas desvitado nem tudo que reluz é ouro mas vamos nessa bota a carne seira de novo aqui amassar o barro bem amassadinho aqui galera que é para fazer a cobertura ó a cobertura ó a carne seira tá planta pronto pronto armário bom galera eu já peguei um ali passei também pegou um aqui no meu caso foi um aratu né peguei um pegou não não importa que o senhor pegou um abre para mostrar o pessoal aí e aí vai amarrar a cobertura não o menino vai fazer suspense vamos ver o bicho tem buraco aqui? tem tem um buraco aí tem um buraco aí aí ó antes de ir para casa né a gente trouxe uma farofinha aqui nessa tarde né uma bananinha ali eu trouxe uma farofinha com uma salsicha hum 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 isso aqui é lindo repondo as energias aí galera daqui a pouco para casa eu tô repondo a barriga mesmo no meu carro tem um galerinha na frente ali tá pescando parceiro WEN BEDA e NINO também estão pensando em barramão aí aqui eu pegar uns barramão aí vamos para casa mais barriga ai rapaziada tá armado o parceiro Alisson ali eu vi uma zoada da roteira para se bater acabei de armar a carnesseira aqui no instante e foi ela que bateu vamos ver se tá com ele ou se bateu sem tá com ele galera tá com ele tá com ele tá com o menino ó vamos pra casa se nós começar a bater tudo a gente não vai hahaha hahaha essa aí que é essa aqui que é a carnesseira isso aqui dela é ó entendeu eu botei um uma travinha aqui e outra aqui assim foi a mela ali agora pegou pegou tá quietinha tá ele é pequeno ele não oi ó oi volem quer cor aqui galera um carangueja fêmea como sabe que macho pequeno e fêmea a gente solta está indo para a vida tem outra batida aqui tem outra batida aqui está batida descobri aqui olha, é bem miudinho mesmo olha pelo menos ele já está soltei ele aqui ele já está perto do buraco vai embora garoto agora vou pegar outro buraco esse é um buraco aqui e as más de essa o negócio vou perto do meu olho mesmo é o que o cara jogou e procurou outro olho eu tenho dois mas se perder um fico com um rapaziada agora vamos para casa agora vamos para casa definitivamente é os parceiros que estavam aqui com a gente foram vejam a ratura deles ali não sei se eles vão voltar para casa levar tudo ou não mas eu mas o parceiro lá eu peço que a gente está indo para casa agora a uma a gente vem aí com mais uma surpresinha né vejam aí surpresa não esse cabo é descarado que contou para vocês não é surpresa pode se esconder oi falou galera vamos nessa aproveitou deixa o seu like aí beleza se não for esquecido se inscreve no canal tamo junto aproveita já compartilha para alguém também galera tamo junto bom dia rapaziada tudo beleza com vocês é rapaziada chegamos aqui parceiro Aless peça já aqui também hoje já viemos acompanhado mais duas feras aqui não vai ver o senhor não não eu não quero que veja o todinho não é só social que eu estou usando aí na pescaria jeito do céu social social meu pescado de calça social não vou falar nada não que eu estou de calça de capoeirista a minha calça de capoeira bom dia rapaziada seja bem vindo a gente vai estar aí lijando seja bem vindo aí a você que está assistindo que é novo aí se inscreve no canal deixa o seu like e galera eu esqueci de onde foi eu acho que é cá na frente ainda acho não tenho nem certeza meu Deus o que é isso o que é isso papai a primeira aqui está batida né a carneceira agora o problema é achar a vaqueta a carneceira está batida galera sempre destapa o buraco tá ligado nunca deixo tapado esse é um favor que você faz beleza a outra também tá aqui ó daqui também tá batida galera até agora tudo batida tapar galera velho olha pra ir eita galera tomei um golpe aqui olha tomei um golpe aqui galera que isso pai arrombou velho olha pra isso aqui rapaziada olha aqui também tá batida mais uma aqui tem que agachar aqui ó tá na mão deixa eu estapar o buraco aqui até aqui pertinho e galera olha pra isso olha pra isso caraca galera olha isso velho batida vem com um buraco tá me sira bem do ano Essa aqui é a Ramboa. Cara, deixa eu ver lá. Não, deixa eu ver. Olha aí. Não sei lá não, velho. Sinceramente, ele me engana muito também, velho. Deixa eu ir embora. Já zoava uma marcha. É, pessoal. De sete ratoeira. Bateu cinco. Alguns garmos vocês viram aí. Outros vocês não chegaram a ver. O parceiro Alisson ainda não voltou. Ele tá ali na frente com os cachorros ali. Cachorro tá latindo bastante ali na frente. Enquanto isso, vou dar uma adiantada aqui. Que é pra quando chegar a gente sair já pra tá armando junto aí. Como todos vocês já sabem. É, a nossa pescaria. A gente não só pega pra comer. Mas também a gente tem aquela questão de preocupação. Com a preservação. É, a pescaria de siri. É, a pescaria de siri. Vocês sabem que. Fêmeas. Pequenos. Machos pequenos. A gente sempre solta. A pescaria de guayamum. Não pode ser diferente. Por quê? A gente mantém a espécie. Tá certo? A gente mantém a espécie. É, eu tenho mais ou menos aqui. Que eu vim pescar nesse lugar aqui. Eu acho que tem mais galera. De uns. Dez. Ou mais de dez anos que eu pesquei aqui nesse lugar. Tem muito guayamum? Tem. Graúdo? Não. Porque assim. Outras pessoas já passaram. Já tem uns meninos aqui também que tá pescando. É, vieram pegar uns guayamum pra. Fazer uma grana. Graúdo não. Mas miúdo. Tem. E. Você fala também que antes dele tem outras pessoas também que já. Que estão pescando também. Veja só. Se vocês verem os meus vídeos mais antigos de. De caranguejo. Para os caras de guayamum. É. No lugar onde eu comecei a pescar. É. É o mesmo tempo. Que tem o primeiro vídeo lançado. Aliás. Primeiro não. Bem antes. Porque eu pesco né. E já fui postar já um dia. Uma semana depois mais ou menos. Nem todo vídeo que sai no canal aqui é atual. Já tá muito tempo lá já upado. Só esperando para sair. Certo? O que é que acontece. É. Esse tempo que tem nesse vídeo. Praticamente. É o tempo que eu tive e que pesquei. No outro lugar. Fica aqui no outro lado. É. No tempo de um ano. É. É para ter muito caranguejo graúdo. Muito caranguejo também miúdo. Sabe? A ponto de você dizer que. Ninguém nunca pescou no lugar. Mas. Porém. Como não só. Não é só eu e o parceiro Alisson pesca. Que vem pescar. Que a gente. Em alguns lugares. A gente pesca por temporada. Pesca. Sai. Para outro lugar. Pesca por 5 ou 6 dias. A gente nunca fica no lugar. A gente começa pescando no canto aqui. Começa a subir. No máximo possível né. Para não ficar. Só se batendo no mesmo lugar. Depois de um bom tempo. É que a gente volta novamente para. Aquele lugar anterior. Isso depois de anos né. Que eu. Eu paro. Foco em outra pescaria. Foco em outra coisa. E isso não quer. Isso não quer dizer. Porque simplesmente. Eu. Passei um ano. Sem pescar lá. Que lugar. Vai. Vai ter muito caranguejo. Porque. Existem outras pessoas. Também. Que estão pescando. Entendeu. Que estão. Tirando. Daquele lugar ali. O seu sustento. Porém. Existem pessoas. Que vão fazer as coisas. De forma consciente. Que aquela. Que vai pegar. A fêmea. E vai pegar. O pequeno macho. E vai soltar. Mas também. Existem aquelas pessoas. Que. Que não vão ter. A mesma consciência. Simplesmente. Elas vão. Pegarem. A fêmea. Elas. Eles vão. Pegarem. O macho. Pequeno. Entendeu. E vão levar. Do mesmo jeito. É. O que é. Que eu. Posso fazer. Em relação. Essas pessoas. Tentar. Conscientizar. Essas pessoas. De que. Se ela. Deixa. As fêmeas. E solta. Os machos. Pequenos. Que pesca. Muito. Que pega. Muito pequeno. É. Lembre-se. Um dia. Pode acabar. Pode acabar. Certo. Um dia. Pode acabar. Mas. Se você fizer. Uma pesca. Consciente. Você vai ter. Isso aqui. Para o resto. Da vida. Porque. Você está. Mantendo. Você está. Mantendo. Sempre o equilíbrio. Sabe. Você não. Vai deixar. Com que. Venha. A chegar. A tal. Ponto. De levar. A extinção. Pode. As queimadas. As destruições. De beira. De manguezais. Vai levar. Extinção. Sim. Vai levar. Extinção. Mas. Por uma. Ação. Bem maior. Mas. Se for da forma. Que eu estou. Recomendando. Falando para vocês. Aqui. Sempre soltando. É. Com certeza. Nós. Nós. Com certeza. Não passaremos. Por um perrengue. Como esse. De levar. A escassez. Beleza. Eu vou estar. Aqui. Soltando aqui. Mostrando para vocês. Como você já sabe. Os miudinhos. Eu não levo para casa. Eu solto. Então. Não há. De que vocês. Ficarem. Preocupados. Beleza. Consciência. Em relação a isso. Tanto. E o parceiro. Alisson. Que nós temos. Tanto. Estimprostas. E o som querido de novo. Tanto. Tanto. All hai. Vem cá rapaz, deixa eu te mostrar Vem cá rapaz Olha o que você vê do tamanho do buraco O que você vê do tamanho do buraco Olha, aí você arma numa rapa de buraco gigantesco Aí vem essas belezurinhas aqui Vamos soltar Não vai atrás não Tudo também galera, só que essa aqui não é feio É só soltar Aqui usa muito esse pó É cá rapaz, deixa eu te mostrar Rapaz, deixa eu te mostrar Olha rapaziada Pequeno também galera Ele também está soltando aí galera Não vale a pena levar nada Tem que preservar mesmo Bom rapaziada Foram cinco né Rapida batida, eu trouxe sete Foram quatro garmos pequenos Eu soltei todos E segurei um mais um aí É pra fazer aquele cozido aí né Agora a gente vai armar Esse pega o do cozido agora pra meio dia Fogo, cachorro, panela E o gueteado no chão Ou sentado E o parceiro na rede É nóis Aí sim Aqui foi o que fiz galera Aí sim Feito na mão pra pescaria Descansar né Rapaz, só faltou um café É, você está vendo Rede Eu sentado no chão O fogo E a panela vazia ainda Limãozinho aqui ó Caldinho do sol Sal Sal Aí botar, misturar com a pimenta As coisas aí dentro É Agora galera Pimentinha Nada de nada O caranguejinho já está aqui no fogo Já Vamos ali cozinhando Só por quem está sentando aí Para Está comendo galera Lembre-se Ó gente Aqui na nossa culinária Nós usamos Carca de limão Para poder dar gosto na comida Tá vendo Comer da Carca de limão Não esqueça Carca de limão Serve para dar gosto na comida Quando tiver Carca de limão Bota dentro Que carca de limão Dá gosto No caranguejo No ciri Dá gosto No galinha Está gostando de carne Não deixe Não despedice Porque é muito bom Casca de limão Vai para conhecer o céu Os caras Todos Dentro do céu Tem uma parouca de farofa Não é muito Mas tem Lá pimenta Aqui para comer Está com Lá pimenta Aqui embaixo Também tem o caranguejo Está com Está com A dica Acordei para vocês Comerem Está aqui dentro Está com o caranguejo Está com o limão Está com o limão Vou tacar o limão Está com o caranguejo Está com o caranguejo Caranguejo com gosto de cru Rapaz Está com aparência de cru Caranguejo A gente vai comendo uns E deixando os outros Terminando de cozinhar Estou com o ceanto Estou bem Concordo Estou com o cepa Para não perder o gosto Estou de limão Estou de limão É O cara está cheiroso Com esse limão Rapaz Está quente com o limão Vou deixar isso aqui Para o molho Colocar o molho Aqui dentro Agora Vou passar o molho No estômago Com gosto de limão Com gosto de corda Pindoba Eu estou falando Pindoba Esse negócio aqui Da de cruzeiro O cara está gostoso Eu soltar aquilo O caranguejo Me morder na hora Relaxa Para Na mão Na mão Vem na mão Vem Vem na mão Fica aí Cara Cara Aliás Aliás Para cima não Quando você for Cozinhar limão Cozinhe com a casca Do limão Os caranguejos A gente pegou ele com o que? Com limão Cozinhar limão Cozinhar com o que? Com limão O molho foi feito de que? De limão Tem que tirar todo azedo mesmo Só não gostei de uma coisa Olha o tamanho de piloca de bosta Desse caranguejo Olha para isso Isso aqui engana a gente Olha para isso Aqui tamanho de piloca de bosta Isso aqui é do caranguejo gigante Ainda bem que sua bosta é de mata Isso aqui não me afeta em nada Morda vá Morda Pensou Na hora da morte Aqui O cara pega ele assim Fala que ele é Tudo sabe como eu programei O senhor colocou o caranguejo daí Ateceu o fogo daí Tá comendo daí Vai decair Não é só do lugar não Certo É muito rosto Morda É muito bom Esse aqui tá bom Lá não Quer queira? Tá Aqui Aqui Galera 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 Só para se cumprir O que ele falou Aí Não disse Aí Gala Que bom demais Oi Oi Já pega Não puxamos Zerou Galera Olha Coloque casca de limão Garanto para vocês Não vai se arrepender Mal vai se arrepender Bom galera Nesse clima amistoso Tão gostoso Eu gostaria de encerrar esse vídeo Eu gostaria de encerrar esse vídeo Agradecer por você ter assistido até aqui Deixa o seu like Também Pode falar Boca cheia Compartilha Varão Deixa o seu like mesmo Pessoal aí de casa Aqui ó Tô com a barriga pesada aqui Sacrifício bravo esse Obrigado Deus Não esquece de comentar aqui embaixo A resta Comenta Depois galera Compartilha Certo Vai ficando aí senhor Eu tô fundi aqui Você falou o negócio aí agora Orando Valeu galera Muito obrigado Deus abençoe a vida de cada um de vocês Que o seu Jesus Cristo Conceda O início de semana Maravilhoso Abençoado por Deus Que a graça do Todo-Poderoso Se derrame sobre a sua vida Que todas as bênçãos sem medida Se derrame sobre a tua casa Sobre a sua família Quero agradecer aqui primeiramente E a Papai do Céu Por essa oportunidade Meu parceiro Alisson Peça que tu está aqui Este dia comigo Maravilhoso Aproveitando aí Vai lá também Se inscreve no canal do parceiro Deixa o like Não esquece Ative o sininho também Para receber As notificações Lá no canal dele Comenta também E aproveita Compartilha lá O canal dele Se inscreve no canal Ele está aí rumo a Mil inscritos E se Deus quiser O mais breve possível A gente está por aí Quebrando essa meta Falou galera Tamo junto É nóis Deus abençoe Eu estou vendo a luz Eu estou vendo a luz Eu estou vendo a luz Eu estou vendo E aí galera Esse fumacinho tudo era pra Espantamosca, muissoca, mosquito Rapaz, tava um fumaceiro quando tava conseguindo ver o senhor Não, do outro lado, véi Não, sério mesmo Eu não tava vendo o senhor mesmo não, também Tava tenso a fumaça Mas o aqui subiu assim, eu fiquei olhando Fiquei olhando, não fiquei olhando Não olhando via não, véi Ah, doido